Deixa eu falar agora a respeito de declaração do imposto de renda. Hoje é o último dia. Se não fez, tem que fazer. E se não fizer, vem multa, hein? E pagamento do imposto também. Gorete Santos está aqui ao vivo e traz informações para nós sobre esta data, que é limite. Não tem prorrogação. E mesmo tendo prorrogação no passado, teve 40 mil pessoas que deixaram para o último dia. Gorete Santos, que já fez a declaração dela. Boa tarde para você. Olha, Jorge, foram dois meses de prorrogação. Agora não dá mais. Realmente o prazo está afindando hoje, às 23 horas e 59 minutos da noite. 23 horas, claro, 59 minutos. Bom, até ontem, no início da manhã, faltavam ainda no Piauí cerca de 46 mil contribuintes fazerem a declaração do imposto de renda. Esse número hoje baixou, ainda assim, cerca de 19 mil precisam acertar as contas com o leão. Vamos, portanto, às formas que a população tem para fazer essa declaração do imposto de renda. São muitos os mecanismos. Pode ser feito pelo próprio computador, é uma das medidas para fazer a declaração do imposto de renda no programa gerador de declaração 2020, disponível no site da Receita Federal ou pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no portal ECAQ, através de celulares e tablets também, no aplicativo Meu Imposto de Renda. Vale lembrar que quem perder esse prazo, ou seja, quem deixar de fazer a declaração até hoje, está sujeito à multa que varia de R$ 165 até 20% do total do valor do imposto devido. A gente vai conversar agora com o delegado da Receita Federal, Edmar Ferreira, está conosco trazendo mais detalhes para as pessoas que já estão aí na reta final, ainda não reuniram todas as informações, qual que é a recomendação neste momento para evitar perder o prazo. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí. Agora é reta final, agora é hora de entregar. A gente sabe que pode haver ainda alguma dificuldade em reunir todas as informações, mas o importante no momento agora é não perder o prazo. Como você já explicou aí, existe uma multa para aqueles que deixam de entregar dentro do prazo. evitar que haja essa multa, evitar também que o próprio CPF fique com problemas, fique suspenso em razão dessa ausência da declaração. Então, o recado que a gente dá é aproveitar essas últimas horas, fazer a entrega. A gente sabe que muitas pessoas estão com sua declaração em preenchimento neste momento. Há muitos profissionais de contabilidade também envolvidos nesse processo, neste momento. Esse número é absolutamente normal. A gente tem aí cerca de 19 mil pessoas ainda que devem declarar, mas é um número bastante atingível, haja visto o histórico de entrega e desse ritmo em relação aos anos anteriores. Há algum risco de travamento desse sistema em função dessa quantidade de pessoas ainda? Não, não, Goretti. Não há nenhum risco por parte da Receita Federal de que haja problemas de intermitência no sistema ou quedas de transmissão. O que pode acontecer, e a gente deve prevenir as pessoas disso, é o próprio 4G da pessoa, no caso da pessoa que vai fazer pelo celular, ou a própria internet da sua casa, do seu escritório, sofrer oscilações e aí se você já está ali nos últimos instantes da entrega, eventualmente pode ter algum prejuízo. Mas a Receita Federal, ela sempre reforça a sua capacidade de processamento nesses últimos dias, nessa reta final. Bom, enquanto muita gente sequer entregou a declaração ainda, tantos outros contribuintes já começam a receber a restituição, né? Primeiro lote já saiu, agora já é o segundo lote, exatamente hoje começa esse pagamento do segundo lote, que também é o maior da história das restituições da Receita Federal. Para quem vai receber? Na verdade é só esperar, cair em conta, como é que pode conferir também se vai ser contemplado agora? Perfeitamente. A gente tem também essa boa notícia, né, para dar no dia de hoje, de que o segundo lote de restituição desse ano está sendo creditado nas contas correntes informadas pelos declarantes. Aqui no Piauí são cerca de 37.663 pessoas contempladas com a restituição e um total aí de 55.982.000, quase 56 milhões de reais, que estão sendo pagos na data de hoje. Um dinheiro que vem em boa hora para essas pessoas, certamente. Aquele que ainda não fez ou que não recebeu ainda a restituição ou mesmo que ainda não fez a declaração e tem restituição de receber e vai entregar ainda a sua declaração hoje, os lotes prosseguem até o próximo dia 30 de setembro, são lotes mensais. Portanto, é muito importante você procurar acompanhar o processamento da sua declaração, verificar se ela foi entregue e está ok, ou verificar se há necessidade de algum saneamento, né, alguma complementação, alguma retificação da sua declaração. Você pode acessar o serviço de acompanhamento, né, de obter o extrato da declaração por meio da página da Receita Federal, criando um código de acesso específico em que você acessará um detalhamento do extrato, poderá inclusive fazer a emissão de DARFs, etc. Muito obrigada ao delegado da Receita Federal aqui do Estado do Piauí, Edmar Ferreira, pelas explicações. Olha, Jó, se vale lembrar, a gente falou da restituição, né, que já começa, agora quem tem imposto a pagar ainda, tem que ficar alerta também, porque o prazo da primeira parcela, no caso, se tiver sido parcelado, é hoje também, dia 30, né, esse é o delegado, é hoje com horário bancário, né, somente horário bancário. Pronto, dado o recado, viu, Jó, se ficou alerta.